Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo. Eu não sei falar o plural de pisca-pisca, mas bom, tem coisas coloridas colorindo o vídeo. Com a ajuda da minha irmã, eu fiz isso, coisas de Natal, porque, bom, estamos no mês do Natal. Eu tenho um sério problema que eu fico mudando as coisas constantemente. Por exemplo, se você for ver, a estante, a minha estante, que é basicamente essa aqui, eu sempre mudo ela em todo vídeo. É uma coisa maior que eu, assim, eu sempre, no meio da semana, vou ter vontade de mudar a estante, os livros de lugar, e aí eu mudo e, tipo, quando eu vou gravar, tá uma diferente da outra. Enfim, reparem nisso. Eu sei que, com certeza, durante o mês, eu vou mudar a decoração de Natal. Se você quiser deixar aqui nos comentários um jeito diferente pra eu decorar aqui as coisas de Natal, pode deixar aqui nos comentários que, tipo, eu vou ler e, se for legal, com certeza eu vou tentar fazer aqui. O vídeo de hoje vai ser falando sobre a Black Friday, que rolou sexta-feira passada, no dia 30. Eu achava que eu não ia comprar nada, só que aí eu vi que tinha muitos livros que eu queria, que tava muito caro, tipo, assim, 70, 80 reais, e foi pra, tipo, 20, 15, 10 reais. E aí eu falei, não, eu tenho que comprar. Eu tava em dúvida entre comprar na Amazon e no Submarino, Só que no Submarino a promoção não era tão boa, tipo, era, sei lá, 5, 10 reais mais caro que na Amazon. E o frete também era muito mais caro do que na Amazon. Enfim, vamos aos livros que eu comprei. Eu, desde setembro, eu tava querendo comprar esse box da Agatha Christie. Tava 70 reais, se eu não me engano, alguma coisa assim. Tipo, eu sei que cada livro, cada livro fininho desses aqui, tava 30 reais. Tipo, não. O box 2 tava 28 reais, se eu não me engano, e alguns centavos. O box 1 tava 31, 32, por aí. Eu optei por comprar o mais barato, depois eu compro o outro, numa próxima ocasião. E os livros que vieram nesse box são... Os Elefantes Não Esquecem, Morte na Mesopotâmia, e A Mansão Rolou, Rolou, Rolos, Rolos, não sei como se pronuncia isso. Mas, cara, as capas são muito bonitas, são todas em capa dura. Bom, vai ficar pra esse ano ou pro ano que vem, mas, enfim, eu já tenho, então uma hora eu vou ler. Cada livro desse aqui na Saraiva tava 65 reais, se eu não me engano. Tava alguma coisa assim, e tipo, o livro é muito fino. É muito fino pra você pagar 60 reais. Um deles, eu não lembro qual, tava 20 e o outro tava tipo 10 reais na Amazon. Pô, na Submarina, se eu não me engano, uns dois, tava por 30 reais. E eu fui fazer as contas e na Amazon, cada um separado, tipo, você ganhava uns 3 reais de desconto, 4, 5, não lembro. Sendo que na Amazon, eu não paguei o frete, na Submarina eu iria pagar, tipo, um frete bem caro. Então, economizei. Me acompanha aqui no canal e lá no blog também, porque com certeza eu vou postar imagens disso. Então, enfim, vamos ao próximo livro. E o último livro é o Extraordinário. Eu tava esperando alguém me dar esse livro, porque, tipo, eu tenho certeza absoluta de que alguém iria me dar no Natal. E aí eu falei, não, vou comprar pra ver o que vai dar nisso aí. E aí eu comprei, tipo, tava muito barato, então, enfim. Quando eu terminar de ler, eu faço uma resenha aqui no canal ou no blog, enfim. Eu vou fazer alguma coisa disso. Eu também tentei comprar o resto dos livros do Eu Sou Número 4. Todos os livros da saga do Eu Sou Número 4 na Amazon estavam em torno de 10 e, tipo, 20 reais. Tava muito barato. Só que os livros que eu queria, que, tipo, de segundo em diante, a maioria esgotou. Então, tipo, eu não iria comprar, tipo, o terceiro, o quinto e não ter o segundo, entendeu? Tipo, aí eu preferi esperar pra computadora de uma vez. Pra quem tava perguntando lá no Twitter, os livros vieram dentro dessa caixa. Tipo, eu achei até pequena. Tava dentro de uns sacos que, tipo, eu já tinha tirado antes, na hora que chegou. E veio preso por esses, sei lá, essas almofadas de ar. Pra o livro, tipo, não ficar balançando e não ficar amassando. Então, tipo, eu achei a segurança dos livros muito boa. Tipo, com certeza eu vou comprar lá mais vezes, assim, quando tiver essas promoções loucas. Bom, então, pra quem perguntou, venho nessa caixa com essas coisas. Com aqueles plazos que tá ali no show, que vocês com certeza vão ver. Mas, enfim, o vídeo é esse. Se você gostou, dá um like aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal pra mais vídeos tipo esse. Não se esqueça de dar a dica pra eu mudar a minha decoração de Natal. Porque com certeza eu vou querer mudar. E não se esquece de olhar aqui na descrição que eu vou deixar os links pra vocês comprar esses livros. Não sei se vai estar o mesmo preço, mas é isso. Se você gostou, dá um like, se inscreva no meu canal e tchau.